E eu queria, então, encerrar esse campo dizendo, muito nos enriqueceu esta convivência. Alguém até me perguntou hoje, me ligou, disse, vai levar o Bizerra, que é o presidente da comunidade. Bizerra, eu acho que eu sempre ligo às sete horas da manhã e ele está, assim, ativíssimo. Sempre que eu ligo às seis horas da tarde, ele, como bom ex-operário, já está falando meio grog, etc. Eu tinha certeza que fosse às oito, ele já teria virado uma abóbora aqui. Então, eu preferi trazer o Bizerra só através de um pequeno filminho de quatro minutos. É um senhor de cabelo branco que aparece lá. Assim como também, eu acho que a Inês Barreto ainda está viajando, que é a presidente do Projeto de Segurança de Ipanema e da Associação de Bairros. O que é um outro aspecto interessante desse programa é o fato de, o asfalto, o bairro formal, ter se mobilizado generosamente para apoiar a iniciativa em todos os campos. E vocês, eventualmente, perguntarão, e o tráfico? Não sei, não sei o tráfico. Nós, por uma decisão tática, decidimos acreditar piamente quando o presidente da comunidade, o Sr. Bizerra, disse, não, não há tráfico mais. Ah, não há tráfico mais. Então, ótimo. Maravilha. Às vezes, é melhor, como Poliana, não saber. Se ele disse que não há tráfico, é porque não há tráfico. Não há tráfico para todos os efeitos de impedimento desse processo. Imaginei que talvez houvesse uma elipse do pensamento, uma elipse conveniente, e que, portanto, deixa não ter. E assim foi. Zero incidente, zero incidente, seja com o pessoal da comunidade, seja com aqueles que entraram na comunidade, e vários entravam, e o Rafael sempre que entrava com essa gravatinha aí, etc. E algumas das cenas que vocês, principalmente uma que aparece ao final, com a vista bonita e o grupo assim olhando para a vista, certamente não foi gravado, mas ao nosso lado, infelizmente, devo registrar, tinha uns três rapazes que, ao invés de estar segurando uma mochila, um caderno, um lápis, estavam segurando cada um deles, uma, não consigo identificar, mas devia ser uma submetralhadora, ou um fuzil, ou algo assim. Que, discretamente, como uma paisagem, fingiam que não estavam ali, entendeu? E a gente também não estava. E, portanto, uma reação muito típica, e que alguns, a lá, Leavitt e alguns outros da Universidade de Chicago, diriam que é perfeitamente explicável. Estavam se ajustando a um mundo mutante, em que estavam adequadamente calculando que era melhor aderir a um processo que a comunidade havia considerado razoável, empreender, e que era preferível dar até um certo apoio tácito ao processo, e que foi exatamente o que aconteceu. Houve gente até ligando do presídio para lembrar o arquiteto, não esquecer a propriedade dele. É verdade, é verdade verdadeiríssima. E, portanto, isso são situações bastante interessantes. E narro uma última, que, obviamente, não narrei quando esteve aqui o vice-governador Pesão, que tem dado um apoio extraordinário. Os outros até nem sei exatamente, mas também acho que já estão mobilizados. Mas o nosso vice-governador, o homem de muita ação objetiva, e que, desde o primeiro momento, havendo entendido o que era o projeto, disse duas coisas que, primeiro nos envaideceu e também nos deu um rumo. Nunca vi parecido, já vi muita coisa semelhante, mas não é igual a isso, e é disso que nós precisamos. Então, a ideia de que é novo, eu sei que isso não mata nem faz mal, e, se faz bem, queremos adotar. E mobilizou o resto do governo para introduzir a legislação, que é faltante, que está sendo objeto de discussão na Alerj, que possibilita ao Estado fazer a doação, tendo em vista que, eu falei da ação de uso capião especial coletivo, como eu disse, no Brasil só é uso capível o imóvel do setor privado, ou que já esteja numa companhia de habitação de economia mista, e que, portanto, já tem a característica privada. Portanto, restava que, aos terrenos da Prefeitura, ou do Estado, ou até da União, que houvesse essa abertura para a iniciativa por parte do próprio Estado. Uma parte dessa movimentação foi feita por essa nova legislação Minha Casa Minha Vida, que é uma abertura importante, e a outra está sendo feita no plano estadual, diga-se passagem, no nível municipal, o Rio de Janeiro já está dotado de uma legislação para tal. De forma que eu antevejo, e termino com isso dizendo, vejo com muito otimismo, discreto, moderado, mas muito otimismo, o que pode vir a acontecer na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, independentemente do que acontecer agora, no próximo dia 2, de ganharmos ou não ganharmos 2016. Diga-se passagem, porque se não ganharmos 16, aí fica encomendado para 2020, que eu acho, quem sabe, até seja uma data mais redonda, 2020, e que nos dá o tempo de realizar o trabalho para realmente fazer a cidade ser aquilo que nós nos orgulharíamos de mostrar ao Brasil. Não só como cidade, porque aqui temos vários paulistas que, independentemente do trem-bala, já estão vindo para o Rio de Janeiro, as pencas, e cada vez mais, ou seja, temos, na realidade, uma macro-cidade integrada, e, portanto, o que acontecer com o Rio, de certa forma, acontecerá com o Brasil. É uma oportunidade extraordinária para vocês, queridas amigas e amigos que estão reunidos aqui no Milênio, que se mobilizem, independentemente dos reais que vocês vão ganhar nos próximos anos, que estarão, obviamente, em parte atrelados a esse cenário, vocês atuando no cenário também aumentam as suas possibilidades individuais, portanto, há um incentivo pessoal para isso, há também uma remuneração emocional de estar na luta certa. E, portanto, eu imagino que essa seja uma oportunidade de ouro, de participar, de brigar, de botar a banda na rua, e de chutar os fundilhos daqueles que estão nos atrapalhando e travando o nosso caminho. Literalmente isso. O Brasil tem pressa, os jovens têm pressa, e quem estiver na frente, que saia da frente. O Brasil tem pressa, os jovens têm pressa,